A CIDADE NO BRASIL Nós somos uma família muito unida, sabe? Muito unida mesmo. Para mim nada é mais importante do que ver os meus filhos e os meus netinhos na companhia do papá. Havia lá a necessidade daquele desconforto. Então não vai mais nada? Para mim basta. Com franqueza, não é uma coisa que me afeta assim tanto. Mas a casa era um autêntico perfumeiro. Cinza por todo lado. No sofá, no parquet, enfim. Oiça, já alguma vez experimentou comer bacalhau com sabor a fumo? Isso não é nada, é só uma espinha. Não seria preferível deixar o charuto para depois de jantar. Até saboreava melhor a comida, papá. Sempre estou em minha casa e fumo quando muito bem me apetecer. Mas por que diante és tu que te meter no meu prazer de fumar? O prazer de fumar será um direito unicamente pessoal e intocável só porque é permitido termos a liberdade de acender o cigarro quando nos apetecer e o direito dos outros à saúde. Fique connosco dois minutos porque há perguntas que não devem ficar sem resposta. Que inferno! O tabaco é um problema que não se consegue disfarçar. Seis milhões de mortos por ano são causados pelo prazer de fumar. Mas o mais assustador é que 10% desses mortos não fumavam. O tabaco causa o câncer do pulmão sim mas não se fica por aí. Causa também 13 outros tipos de câncer diferentes e inúmeras outras doenças igualmente graves. E o facto de viver como fumador aumenta o risco de câncer no pulmão em 20 a 30%. Mas eu arranjei a solução para o problema. Uma esplêndida solução. Perdoe-me a imodéstia. Problema resolvido. Acabaram-se as arrelias. Ai, finalmente uma ceia de Natal em harmonia. É inútil tentar fingir que o problema não existe. A solução deve ser promovida pelos fumadores. É deles que se espera uma atitude responsável seja em casa, no automóvel no emprego ou em qualquer sítio onde o fumo possa ser emalado por quem não quer fumar. Nos espaços abertos o fumo dissipa-se. Nos espaços fechados um único fumador é suficiente para aumentar o risco de quem está presente. Também fuma. Quer mesmo ter essa responsabilidade sobre os ombros? O quê? O quê? O que é que é um golo? Não entendo nada que o estás para aí a dizer. Onde é que é um golo? Sim, velho. Tira a porcaria dessa máscara e fala direito, rapaz. O quê? Não entendo nada No entendo nada Não entendo nada